Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora! Novos rumos, ligue e participe! Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, ouvintes, queridos e queridas, internautas, queridos e queridas. Programa Novos Rumos, rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, mais uma edição. O tema do nosso programa de hoje, Programa Novos Rumos, é abordagem espírita do homem e da saúde. Contaremos com um candidato muito especial, médico-psiquiatra, diretor técnico do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Autor de vários livros, entre eles, um dos últimos, que será objeto do nosso programa, Depressão, Aspectos Clínicos e Espirituais. Doutor Roberto Lúcio Vieira, que nós conhecemos na juventude, nos dias da comérge no Rio de Janeiro. É ele o nosso convidado e vai nos trazer uma contribuição que é valiosa para nossas reflexões. Ele é espírita, é membro da Associação Médica Espírita, com uma vasta contribuição no movimento espírita, como também na atividade profissional a que se dedica como médico. Vamos passar de imediato a palavra ao doutor Roberto Lúcio Vieira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu cumprimento na figura do irmão, companheiro de ideal de tantos anos, Edivaldo. Todos os irmãos que escutam e participam desse programa tão importante para a divulgação da doutrina espírita. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando, de poder estar falando, de alguma forma, de um dos nossos livros. Se chama Depressão, uma abordagem médico-espírita. Depressão, onde eu, o doutor Jaide Rodrigues de Paula, psiquiatra, e o doutor Oswaldo Eli Moreira, cardiologistas, nós tentamos colocar numa linguagem mais acessível ao público, sem perder o conteúdo técnico, o tema que é, de alguma forma, um dos mais graves problemas de saúde pública do mundo, que é a depressão. E ali nós tentamos abordar todos os aspectos possíveis do tema, sabendo que, do ponto de vista técnico, sempre há novas pesquisas, novas formas de tratamento, e é preciso sempre estar atento para essas atualizações. O tema que me foi pedido para falar é sobre a abordagem integral do homem e da saúde, que é o primeiro capítulo da segunda parte do livro, aonde nós tentamos abordar os temas doutrinários, as questões espirituais da depressão. E é fundamental que a gente se lembre que o homem é um ser de grande complexidade. Nós somos um espírito imortal e que habita temporariamente um veículo de carne, um corpo físico, para podermos estar encarnados na Terra. Que temos um corpo espiritual que Allan Kardec, na codificação, denomina de perispírito, e que no livro A Gênese, estudando mais profundamente esse corpo espiritual, ele o compara a uma cebola pelas várias camadas e que, à medida em que nós vamos nos aprimorando, nós vamos perdendo as camadas mais densas e ficando cada vez mais etéreo. Esse processo, que é um processo de evolução, ele é ainda desconhecido para todos nós nas suas peculiaridades. Algumas colocações já foram feitas especialmente pelo espírito de André Luiz, através das mediunidades de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E essa percepção, ela vai se aprimorando à medida que nós, os encarnados, também nos aprimorarmos, não só do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista moral. O homem, na Terra, ele vive uma experiência também multifacetada. Nós temos os nossos aspectos biológicos, que seguem uma estrutura de evolução orientada pelo Criador. Então, nós nos aprimoramos e temos uma característica diferenciada de todos os outros seres da Terra, que é o nosso lobo frontal, que faz com que a nossa vida psíquica, a nossa capacidade de autoconhecimento, de autoavaliação, de auto-reconhecimento, nos faça levantar também inúmeras perguntas para esse aprendizado da transcendência da vida e da estruturação do ser. Nós somos seres psíquicos, dividimos com a humanidade as nossas ondas mentais, as nossas ondas emocionais, e essas ondas, elas vagam pelo éter que envolve a Terra, e a gente cria ligações de afinidades, sejam positivas ou negativas, sendo que as primeiras nos aprimoram, nos levam a crescer, e as segundas nos prendem às nossas inferioridades, nos vinculam muitas vezes aos espíritos, aos quais, em outras vidas ou nessa vida, nós fizemos algum mal, e que guardam ressentimentos, mágoas, ódios, raiva contra os nossos espíritos. Nós somos seres sociais, que temos uma família, vivemos numa comunidade, e somos uma grande teia, que é essa teia que envolve a família humana. E caminhando por esses mais diversos aspectos, a gente vai ver que a saúde, a partir de uma visão mais ampla do ser, ela não envolve simplesmente a ausência de doença, física ou mental, mas ela envolve o bem-estar da própria humanidade. Então, todas as vezes que nós convivemos com a dor que está presente na Terra, e hoje ela está mais intensamente diante desse processo da pandemia, da Covid-19, nós somos seres adoecidos, e que precisamos nos cuidar, e à medida em que nós cuidamos de nós mesmos, nós também estamos cuidando do outro, reduzindo a dor e a infelicidade das pessoas, na medida em que eu reduzo a minha dor e a minha infelicidade. Essa visão integral do ser nos responsabiliza cada vez mais a termos que buscar um aprimoramento, uma melhora dos nossos seres, porque somos responsáveis pela nossa saúde ou pelo nosso adoecimento. e isso é muito importante, embora muito difícil de ser aceito pela grande maioria da humanidade. A grande maioria da humanidade ainda nega a sua responsabilidade, ou grande parte da sua responsabilidade, pela dor que ele vive, pelo sofrimento pelo qual ele passa, pela doença que o acomete, querendo colocar essa responsabilidade ou em alguém, ou numa situação, ou nos espíritos, ou em Deus, ou num ser maléfico que muitas vezes as pessoas creem. No entanto, vendo e entendendo todo esse conceito e percepção, nós vamos colocar em nós a responsabilidade tanto de estarmos parados no processo da evolução ou de podermos caminhar em direção ao bem cada dia a mais sob a luz do amor divino, sob os ensinamentos do Cristo, que é o Espírito, o grande mestre de todos nós, o grande médico de todas as nossas almas. Então, quando falamos de um adoecimento, nós estamos falando do adoecimento do todo. e uma pergunta que normalmente nos é feita é ela precisa ser repensada. A doença é do corpo ou do espírito? Não existe isso. Nós é que temos o costume de esquarteixar o nosso ser. Toda doença ela é uma doença espiritual, não porque ela é provocada pela ação de um outro espírito, que seria uma obsessão, mas é porque ela é provocada pela postura leviana ou rebelde do espírito diante da lei de Deus. e mesmo os processos obsessivos que podem nos levar ao adoecimento, esses processos eles são de responsabilidade nossa. Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos num livro crônica de um e de outro, eles nos falam claramente que a obsessão ela tem uma via dupla. Ninguém é vítima e ninguém é algo sozinho dentro desse processo. Todos dois têm responsabilidades. Isso é muito complexo, isso é muito difícil, porque nós, os nossos espíritos, optamos geralmente para assumir a condição de que o outro é responsável e que deve existir um salvador como isso é um contexto da história de quem quer que Jesus nos salve, embora a salvação que Jesus nos ensina é a salvação de você se levantar, tomar a sua cruz e segui-lo. Esse é o caminho, esse é o processo, essa é a transformação. É preciso cuidar do todo, sim, é preciso tomar remédio, porque nós estamos encarnados, mas o remédio ele é só um instrumento de facilitação de melhora. É importante fazer terapia, sim, porque ela nos ajuda, nos aprimora no autoconhecimento. é importante buscar todos os recursos possíveis de melhoria, é, mas a grande e real melhoria do indivíduo é a sua transformação interior, é a sua reforma íntima, é a sua postura de reconhecer-se. com as suas deficiências, reconhecer a grandeza de Deus e fazer como o filho pródigo que ao se ver na condição de sofrimento e adorrecimento que ele se pôs, ele se levanta e busca ao pai para pedir perdão e para buscar uma nova e necessária oportunidade de transformação. Então, eram essas as nossas palavras, essa é a nossa mensagem e nesse momento de tanta dificuldade, de tantos agravos, principalmente que o povo brasileiro vive, dentro dessa pandemia, é preciso que cada um de nós assuma a sua responsabilidade. Vamos cuidar de nós, melhorar-nos, melhorando o outro, melhorando a nossa nação, melhorando a condição espiritual do nosso planeta. Nós desejamos muita paz, muita saúde a todos os nossos ouvintes e abraçamos aqui distantes, em casa, mas na certeza da energia espiritual a todos os que estão nos ouvindo e de maneira muito carinhosa ao nosso irmão, que coordena essa atividade. Muita paz para todos. O nosso querido amigo doutor Roberto Lúcio, a certa altura da sua fala, na condição de médico, psiquiatra, estudioso, ele que teve sua formação universitária na Federal de Minas Gerais, com especialização em psiquiatria, como eu disse, se referiu aos lobos frontais. E, a certa altura, por volta dos anos de 1980, Maclean, um pesquisador da ciência, trouxe a teoria do cérebro triuno. De certo modo, Maclean, com as suas investigações, iria corroborar com as informações anteriormente trazidas no livro No Mundo Maior, por Calderaro, quando orientava o nosso querido André Luiz numa visita ao enfermo, examinando o obsessor e o obsedado, juzidos uns ao outro, pôde André Luiz, com o apoio de Calderaro, observar que o cérebro do perespírito, do desencarnado, ou o cérebro físico do encarnado, tinha, em verdade, três divisões. Não eram três cérebros, eram o cérebro só, mas com três divisões e Calderaro denominou-as de patamares, andares de uma casa mental. Havia o cérebro, aquele, que fala da nossa trajetória evolutiva nos recuados tempos, ainda quando o princípio inteligente na condição animal. é o cérebro reptiliano. Havia um outro cérebro mais atual, o intermediário, assim chamado por Calderaro. O cérebro do homem atual, do homem que está em a sociedade. Como disse o Roberto Lúcio, o nosso período médico entrevistado, ele se referiu que nós somos seres gregários de relações em família, na sociedade e na comunidade. Essa é a marca nossa, homens e mulheres contemporâneos que estagiamos nessa condição do cérebro intermediário, com as conquistas arquivadas do cérebro reptiliano. Isto significa que temos aí uma característica que nos marca. E Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no capítulo oitavo, item, no capítulo terceiro, melhor dizendo, item oitavo, diz que encarnando para progredir do ponto de vista da inteligência é pelo trabalho, pela ação do homem no mundo. Mas do ponto de vista moral, é uma vida de relação, juntando uma coisa com outra. Eu tenho necessidades que me leva a agir para atendê-las. E eu, quando eu ajo, em verdade, estou interagindo. Esse é o homem contemporâneo que está utilizando essa ferramenta fundamental para a sua evolução, que é o cérebro intermediário. É absolutamente equipado, e nele transitam os neurotransmissores estudados pela neurociência, São vários, alguns mais relevantes, que se destacam como a serotonina, a dopalina, são elementos que, do quimismo cerebral, cujas alterações podem nos trazer mal-estar. E essas alterações podem ser provocadas por nós mesmos, mas também no nosso contexto relacional, ou seja, com aquilo que pensamos, sentimos no plano relacional. Por outro lado, a doutrina espírita nos informa que, como espírito mediano, evolução, nós somos aqueles que utilizamos o cérebro intermediário porque estagiamos no nível consciencial da consciência desperta. saímos da consciência de sono, transitamos pela consciência de sono com sonhos e agora estamos na consciência desperta, que nos traz como tarefa fundamental essa convivência, a troca, o trabalho, os deveres na família. Mas, por outro lado, essa mesma condição própria desse contexto é marcada, é assinalada pelos conflitos próprios da nossa condição evolutiva. Desde que a consciência se instalara em nós há 10 mil anos, segundo Joana de Ângeles, nós estamos nessa dialética entre o bem e o mal, entre fazer escolhas. Paulo de Tarso pôde assinar lá, isso no livro nas cartas aos romanos, quando ele disse que não foi o pecado que trouxe a lei, mais a lei que trouxe o pecado. Essa tomada de consciência que nos permite tomar decisões pelas quais temos que responder. E ainda acrescentando, é Paulo que diz que nem sempre o bem que quero, faço, e o mal que não quero, acabo fazendo. Essa é a nossa condição. Foi isso que o Roberto Lúcio, a certa altura, nos trouxe para entender o adoecimento, o sofrimento psíquico que experimentamos na atualidade. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco mais, iremos retomar para dar continuidade ao nosso programa nessa abordagem espírita do homem e da saúde. Vamos fazer, portanto, um breve intervalo. Até já. Continuem participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação. Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, estimados e estimadas. Programa Novos Rumos. O tema é a abordagem espírita do homem e da saúde, que é o capítulo 1 da parte 2 do livro Depressão, livro escrito pelo Roberto Lúcio Vieira, nosso convidado do primeiro bloco, Jader Rodrigues de Paulo, Oswaldo L. Moreira, médicos, psiquiatras, espíritas, sendo que o doutor Roberto Lúcio Vieira é o diretor técnico do Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho aqui em mãos o livro e tomarei inicialmente um parágrafo muito importante para a nossa reflexão no segundo bloco. Diz o nosso querido Roberto Lúcio, quando se associa saúde e ausência de doença no campo psíquico, torna-se difícil determinar os verdadeiros parâmetros que separam saúde e sofrimento psíquico. Quase toda humanidade, para não dizer a sua totalidade, convive com situações tais que levam aos mais diferentes tipos de dor psíquica ou moral, determinando um estado de insatisfação íntima relacionado com o seu próprio viver ou das pessoas com quem vive. Vamos pensar. Isto que o Roberto Lúcio traz no livro sobre depressão, aspectos espirituais e clínicos, expressa com muita clareza a condição do homem contemporâneo. Na expressão de Joana de Ângeles, nas suas obras desde a primeira de 1990, O Homem Integral, ela, ao se referir ao processo antropo sociopsicológico espiritual, afirma exatamente isto, que nós, vinculados à Terra, planeta de provas e expiações, espíritos que somos, nesse contexto de atualidade, experimentamos conflitos existenciais. A dor emocional é a nossa experiência necessária do contexto evolutivo atual. E isso faz conter Joana nos chame de homo psicológico, porque estamos sujeitos a emoções que são básicas, estudada pela ciência, as neurociências, a psicologia, em suas várias escolas, que no livro dos espíritos é tratada na questão 908, sob o título as paixões. Elas são naturais, elas são normais, e elas vêm na nossa trajetória evolutiva desde o reino animal. Temos uma herança dessas emoções. elas nos movem, a palavra emoção quer dizer exatamente aquilo que nos move, que nos faz agir, que nos tira de uma situação e nos coloca em direção à outra. Emoções. Pois bem, isto é a nossa realidade. Deixamos de ser um homem fisiológico marcado pelo instinto e sensações, o instinto de procriação, de alimentação e repouso. Guardamos ainda essa herança como homo fisiológicos, mas a nossa condição é de homo psicológico, porque experimentamos a dor psíquica ou a dor moral, que se enraiza exatamente na nossa condição de portadores de uma liberdade relativa e que cabe a nós fazer escolhas, tomar decisões. E isso sempre nos põe com um grau maior ou menor de aflição, de preocupação. Então, isso é fundamental que nós entendamos. Agora, por outro lado, estudiosos, como eu disse, vem tratando disso há algum tempo. Há um clássico de um psiquiatra chamado Miren Lopes, que durante um bom período da sua existência morou no Brasil, Os Quatro Gigantes da Alma, foi o livro que ele escreveu, O Medo, a Ira, o Amor. E ele acrescenta o dever como resultado do processo evolutivo mencionado, antropo, sócio, psicológico e espiritual. O homem, o homem contemporâneo, de mediana evolução, de consciência desperta, que tem o cérebro intermediário como sua ferramenta fundamental, esse equipamento que o leva a agir, interagir, trabalhar, tomar decisões, ele é pautado pelo dever naquilo que Emmanuel Kant houvera colocado. São comportamentos que tem o mandatório, é aquilo que é obrigatório, que nos cabe fazer. Alcançar esse patamar de compromisso consciencial é alcançar um estágio superior de nós mesmos, aquele que cumprimos nossos deveres diários dentro de casa, em a sociedade, no trabalho, usando bem a liberdade, assumindo consequências para as suas decisões, isso significa ser responsável. Pois bem, tudo isso nos provoca esse grau maior ou menor de aflição, segundo Mireille Lopes. Mas, tratemos aqui com base no livro de Mireille Lopes, esse um deles, o medo. Mireille Lopes vai encontrar nos seres unicelulares a presença inaugural do medo. São processos, vamos dizer, já bioquímicos, de reações que se dão naquele período em que esses seres estão nos seios tépidos dos oceanos, que têm um caráter inibitório. Diante de uma situação que pode ser de ameaça, há um caráter, há uma reação, reação, sempre reação, inibitória, que paralisa, que faz com que o ser, ele tente enfrentar pela fuga aquilo que o está ameaçando. Essa é nossa herança, isso quer dizer que o medo é natural, ele nos acompanha no processo filogenético e se faz no processo ontogenético desde a infância até a idade adulta alcançando o túmulo. Não vou tratar aqui, porque não caberia, o medo chamado doença, aquilo que é superativo, que está nas classificações dos transtornos mentais estudado pela psiquiatria. não tratarei das fobias. Quero ficar num medo nosso, esse dos homens e mulheres que somos, né? Medos que estão conosco, medo de escuro, medo de determinadas coisas que aprendemos que nos assustam. Na minha infância, eu com um primo morando numa casa que tinha um beco encurralamos um rato e como quase adolescente, queremos ser heróis, tomamos de uma vassoura para encurralar. Ele correu, se sentindo encurralado, ele se volta para nós e põe os dentes para fora. Não poderia ser outra a reação, tinha que ser de fuga, o medo nos fez fugir. E esse medo, de certa maneira, ficou comigo no meu processo ontogenético. Alcancei a fase adulta, guardando um pouco com essa lembrança dessa experiência infantil. Pois bem, esse medo normal, ele fala de algo que Joana de Ângeles nos chama a atenção, que é que tem a ver com a nossa saúde emocional, a nossa vulnerabilidade ou fragilidade. Nós somos espíritos, como diz de Mediana Evolução, então temos que nos reconhecer frágeis, vulneráveis ou por situações que nos ameaçam concretamente, coisas do mundo de fora, um rato, por exemplo, um escuro para uma criança, mas isso ou aquilo outro, como também aquilo que está no mundo simbólico em nós, nos incomodando, nos fazendo sentir ameaçados. E aí, não poucas vezes reagimos nos paralisando ou até num processo de fuga ou de evitação daquilo que está nos ameaçando. Pois bem, Miri Lopes, estudando o medo, eu não irei aprofundar, é um capítulo vasto no livro Quatro Gigantes da Alma, ele fala de um medo que ele chama de carência. É um medo que nos acomete, por exemplo, o medo por conta de não ter o alimento. Dizer, o medo não está em não ter o alimento, o medo está em experimentar o alimento, em não ter o alimento, melhor dizendo. Se eu não posso, se eu estou com fome e não posso ter o alimento, o que me traz medo é o medo da fome. O fato de se me sentir ameaçado pela ausência do alimento é que eu vou passar fome. E como é que eu dou conta disso? Um outro medo da carência é o desemprego. Não é o desemprego em si que é a maior ameaça. É que, desempregado, eu entro em carência, eu não consigo atender as minhas necessidades. Isso me traz um sofrimento psíquico. mas há um outro tipo de medo que eu quero mais aprofundar, que é próprio do homem contemporâneo, examinado por Mira e Lopes. É o medo da... que é uma dialética entre insuficiência e insuficiência. Tem muito a ver com a sociedade contemporânea. Eu quero abordá-lo, me inspirando em Mira e Lopes, porque isso tem muito a ver com o que o Roberto Lúcio escrevera no livro. Quando ele dá continuidade àquele parágrafo que eu li, ele fala assim, à medida que a globalização noticia a dor da humanidade, mais se observa o surgimento dos mais diversos transtornos no campo do psiquismo humano quando se trata dessa interação e causalidade. Ou seja, é o medo que experimentamos por conta desse modo de vida contemporâneo. Há uma expressão que Joana de Anjos gosta de usar e poderíamos dizer outros pensadores como Eric Fromm, que é o seguinte, nós buscamos a felicidade. Muitos de nós talvez pensem que nós temos medo de não alcançar a felicidade. Esse não é o maior medo. nosso maior medo é de não ser feliz. É de não suportar, melhor dizendo, a infelicidade. Aí é que entra a dialética da suficiência e insuficiência. Essa sociedade, ela traz em si a proposta da abundância. Ela é a sociedade da abundância, da acumulação. ainda que se considere num parênteses, que muitos, uma grande maioria não alcança essa abundância, vive na escassez. É aquele do grupo do medo a que eu mencionei de experimentar a carência. Mas eu quero me situar é na abundância. Nos acena com a vida abundante, você precisa ser bem-sucedido, você precisa estudar, ter emprego, ter casa, carro, conta bancária. Isso é que nos é projetado desde a infância e o tempo todo. E qual é a leitura que fazemos? Porque a própria sociedade nos leva a ler. Aqueles que não conseguem se entendem insuficientes, incapazes como pessoa. E aí vem o sentimento de inferioridade, de baixa autoestima. e é nisso que vem o sofrimento psíquico do medo. O medo de ser infeliz. Medo de fracassar. Medo de não ter o sucesso. Não é o fato de não conseguir a felicidade. É o medo de ser infeliz porque não podemos sê-lo. Não temos sempre sempre bem-sucedidos, temos que ter o corpo perfeito, o melhor sorriso, sobretudo no tempo das redes sociais. Temos que colocar no Instagram, no Facebook, o melhor sorriso, a melhor forma do corpo, a melhor casa, sempre alegria. E isso nos traz um sofrimento psíquico porque nos traz um medo. então essas experiências foram nos fragilizando de maneira crescente, nos desequipando para enfrentar as vicissitudes próprias da existência. Nós não admitimos estar num ambiente num dia de calor intenso e não ter o ar condicionado. Temos que ter o ar condicionado para nos sentir bem, para dormir bem. Temos que ter a geladeira cheia, temos que ter o carro, temos que ter sempre. E aí esse ter nos confere uma aparência que queremos apresentar o outro, de uma pessoa que não é infeliz, ao contrário, está sempre feliz, sempre alegre, com toda... É isto. Então estamos desequipados para enfrentar situações que aquelas rotineiras do dia-a-dia ou aquelas como o momento agora pandêmico que nos exige estar dentro de casa ameaçados por um vírus, muito assustados, o que de certa maneira essa apreensão que é um medo natural para Miri Lopes, a apreensão de adoecer é natural, isso é da nossa defesa, mas não é isso só que estamos sentindo, mais do que uma apreensão diante da pandemia é que nós estamos desequipados desde antes até para enfrentar isso, por exemplo, nós não admitíamos um mal-estar passageiro, uma dor de cabeça, não admitíamos não conseguir dormir, nós somos viciados em medicações, há muito tempo queremos comprar na farmácia o bem-estar, o equilíbrio, a felicidade, então agora nossa pele psíquica está sendo atacada por um ataque que vem de fora, por todo esse clima, pelo noticiário, pelo crescer das mortes, dos adoecimentos e vamos aumentando o nosso incômodo, o nosso desconforto para além de uma apreensão em relação ao adoecimento que tudo isso aí está a nos trazer. Mais do que isso é outra situação. Então, Miri Lopes tratando disso, ele propõe um plano de enfrentamento do medo que é muito atual. Ele propõe, primeiro, o autoconhecimento, é preciso que a gente mergulhe em nós mesmos isso já é uma proposta da doutrina espírita na questão 919. Quem sou eu? É a grande pergunta. Qual é o meu valor? Não é? É o que o Roberto Lúcio dissera no primeiro bloco. Eu sou espírito temporariamente num corpo. Eu não estou doente. Quem pode ficar doente é o corpo. Eu sou espírito. quem sou eu? Eu sou espírito. Eu sou filho de Deus. Traga em mim a potência divina. Então, eu não sou o carro que tenho, o dinheiro que tenho, as circunstâncias nas quais eu estou. Eu sou espírito. E Roberto Lúcio se referir aos lobos frontais, ao andar superior da casa mental, que ainda não desenvolvemos, que não vamos lá com frequência, que é a região da paz, do equilíbrio, da transcendência. Lá podemos chegar pela prece, pela meditação, pelo silêncio, pela a busca do apoio espiritual. Segundo ponto desse plano de Mireille Lopes é fixação da missão do ser. O que que estamos nós aqui a fazer na Terra? Joana de Angeles diz que todos nós temos um vocare, um chamamento, temos algo a fazer, assumir a missão que nos cabe, que ela nos sustente. Nós estamos aqui para crescer, para enfrentar os desafios. É isso que ela nos traz. Qual é a minha vocação? Me colocar com ela, procurar assumi-la, reflexionar sobre o paraquê da minha existência nessa hora, já que eu estou em casa, na família, que clareza desses compromissos maiores e é o que nos diz Mireille Lopes. E nesse contexto, trabalharmos com esse fortalecimento. E aí, caminhando para a conclusão, lembrar que no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um item sobre a fé, o último item do capítulo, e fala com muita clareza que a fé é um sentimento inato que o homem tem das imensas potências que ele traz dentro dele, que cabe a ele próprio acordar e desenvolver. que nós possamos nessa hora orar, fazer silêncio, meditar, fortalecer a nossa condição de transcendência, orar, meditar, para ir à casa superior, explorar os lobos frontais, para que em nosso cérebro os neurotransmissores se desencadeiem, nos trazendo equilíbrio, paz, harmonia, que movimenta nosso sistema endócrino, imunológico, e agora, nesse ponto final, lembremos de Jesus. Ele, quando na travessia do Tiberíades, do Mar da Galileia, quando as ondas se fizeram altas, na noite que se iniciava, a tempestade se fazia ouvir pelos trovões que estrugiam, e os discípulos se assustaram, ficaram amedrontados, e Jesus lhes diz, de que tens medo? Por que tens medo? Vamos ouvir Jesus na nossa fragilidade, nas nossas apreensões naturais, nos nossos temores, sentindo-nos despreparados um tanto quanto para o enfrentamento desse momento, como diz Mirilopes, vamos buscar apoio em Jesus, esse amoroso amigo de todas horas, e é ele que nos diz, não se turbe o vosso coração, nem se arreciei, vamos fazer silêncio nessa hora, e ouvir a voz de Jesus dizendo, a todos nós, não se turbe o vosso coração, vamos pensar que a coragem, em sua origem etimológica, significa, vem de cor, é uma força interior, o contrário do medo é o amor, que venha de dentro das nossas entranhas, o amor, ouvindo Jesus dizer, tenhais paz, não se turbe o vosso coração, deixemos-nos planificar pelo amor, que ele haja em nosso sistema cerebral, desencadeia os neurotremissores de equilíbrio, que acione o mundo glandular e imunológico, experimentando a paz, ele diz, não se turbe o vosso coração, não se arreciei, porque eu estou convosco nessa hora difícil, eu vos trago a paz, sintamula, não a paz do mundo, aquela que o mundo dá, passageira, das coisas, do ter, mas a paz que vem de dentro, da condição que assumimos de espíritos, filhos de Deus, imortais, nessa hora difícil, delicada, e acordamos em nossa energia, que nos alimenta de ternura e carinho por nós mesmos e para ofertá-lo o mundo nessa hora, orando por nós, orando pela humanidade, orando por essa cidade, por esse país, pelo mundo, pela terra, que tem Jesus, o amigo incondicional, descansemos o coração em Jesus e tenhamos paz. Que assim seja, e assim terminamos, internautas e ouvintes, com o nosso abraço e o nosso carinho. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Roubos Novos 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 Novos